Música Do sofrido nosso Teve melhor A alma se fica de um povo Emanado nas trincheiras Surgem as novas bandeiras Criando o São Paulo novo Povo herói com a luta frente A hora precursora No farol da divindade Foi o 20 de setembro O precursor da liberdade Mostremos valor Nasce o sol ao 2 de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais Quando nosso céu se faz mão curar Para engalanar a natureza Os celeiros de farturas Sob um céu de puro azul Refogiarão em Mato Grosso do Sul Uma gente alta Ficundadas ao sol do Equador Ó, fará Quanto orgulho é ser filho De um colosso Santuário da serra dourada Natureza dormindo no cio Ai, agora, malícia e magia Bota fogo nas águas do rio Vermelho de ouro assustado Limitando ao novo colosso O ocidente do intenso Brasil Eis aqui sempre em forma do grosso Nosso berço glorioso e gentil Amém